Algumas vezes os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esse sentimento, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Meu nome é Isabela, sou trabalhadora do GRESG e eu estou aqui com vocês hoje para mais um episódio da nossa série Conversando com os Nossos Fantasmas, que é baseada nesse livro aqui, que é o Conflitos Existenciais, escrito pelo Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Angeles. Vocês já devem conhecer um pouquinho desse livro, até mesmo pelos outros episódios desse quadro, mas é sempre bom lembrar que ele fala sobre comportamentos perturbadores que são muito comuns entre nós seres humanos. Trata desses comportamentos, dessas vicissitudes à luz da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e, é claro, à luz da doutrina espírita. Então, cada capítulo vai trazer causas, consequências e maneiras de lidar com esses problemas que a gente enfrenta. E é muito importante frisar aqui no início que são problemas comuns aos indivíduos humanos, ou seja, todos nós, em maior ou menor proporção, nessa vida ou numa vida passada muito próxima, tivemos que lidar com essas questões. Sendo assim, fica bem claro que o objetivo desses vídeos jamais é julgar alguém por alguma coisa. O objetivo desse quadro aqui é que a gente possa refletir juntos, pra gente poder se melhorar juntos. Tenham a certeza que sempre quem fala com vocês do lado de cada tela também reflete quando traz esse estudo. Então, assim, fiquei muito, muito à vontade pra trazer dúvidas, pra comentar, trazer contribuições ou qualquer coisa assim, beleza? O tema do vídeo de hoje é drogadição. E eu vou começar lendo o que a Joana fala no início desse capítulo pra gente. A drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Então, a Joana já começa dizendo pra gente sobre como esse é um problema grave de saúde que atinge muitas pessoas. E aí você pode perguntar, mas, Bela, o que exatamente é drogadição? Drogadição é droga mais adição. E aqui, nesse sentido, a adição vem de substantivo em inglês addiction, que significa vício. Então, a drogadição engloba tanto a dependência física quanto a dependência psicológica pelas drogas. E aqui a gente não tá falando só das drogas ilícitas. A gente também tá falando das drogas lícitas, como o álcool e o cigarro. Inclusive, por esse tipo de drogas, essas últimas, serem normalizadas, terem um fácil acesso. Muitas vezes, estarem presentes na nossa própria cultura, elas são especialmente perigosas. Os indivíduos que entram por esse caminho traçam uma história de bastante dor e sofrimento. E é um sofrimento que é estendido, né? A família, a sociedade em si. Então, é muito, muito relevante esse tema. Eu trouxe também um dado pra vocês do Relatório Mundial das Drogas de 2019, que diz que 271 milhões de pessoas no mundo, entre 15 e 19 anos, tinham problema com vício em drogas naquele ano. Então, é muita gente. É quase que uma pandemia, assim, né? A gente tá vivendo agora o coronavírus e... Em uma pandemia, a gente vê como é que é o caos de uma pandemia que assola o mundo porque é um vírus. Mas existem outras pandemias que, desde sempre, estão aí, que são problemas de saúde pública também, que a gente precisa falar também, como a drogadição. Então, ela já entra nas causas, analisando o que pode causar essa drogadição nas pessoas. Então, ela diz que na psicogênese, ou seja, na origem mental desses conflitos, encontra-se um espírito aturdido, inseguro e, às vezes, revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e rebeldia. Então, a gente pode afirmar que é um espírito enfermo, aquele que cede à drogadição. E aí, ela separa em categorias de personalidades que... E não só de personalidades, mas de momentos e de dificuldades que as pessoas passam na vida que são causas constantes da drogadição. Por exemplo, a necessidade de afirmação da personalidade. Isso, principalmente, entre os jovens. Então, na hora que está ali formando a personalidade, a pessoa quer se afirmar, quer mostrar que ela é legal, que ela faz parte do grupo, necessidade de se afirmar perante as pessoas pode levar ao uso de drogas. E também, rejeição ou preconceito dos outros ou de si mesmo. Tipo, quando a pessoa se rotula incapaz de alguma ação, ela procura as drogas. Porque o primeiro efeito que essas substâncias têm no nosso organismo é a desinibição. Porque essas substâncias, elas atingem primeiro o nosso córtex pré-frontal. Que é uma região do cérebro responsável pela nossa decisão pensada. Ou seja, pelo nosso bom senso. Né? Pela nossa decisão consciente. Então, quando você faz uso de álcool ou de outras drogas, você acaba diminuindo as suas inibições. Você acaba manifestando várias emoções que antes estavam, vamos dizer assim, freadas pela sua própria racionalidade. E daí, essas ações e emoções impensadas, você acaba fazendo quando você está sob efeito dessas substâncias. E aí, muitos jovens, muitos adolescentes, nessa questão de necessidade de afirmação, ou então de muito julgamento alheio, muitas vezes pensam assim, ah, eu vou beber uma cerveja, eu vou fumar, porque assim eu vou ficar mais solto, por exemplo, eu vou conseguir falar com aquela menina que eu sempre quis falar, por exemplo. Só que aí, existem várias outras consequências. Porque o bom senso não é só isso. O bom senso, ele é o que te impede de xingar alguém, ele é o que te impede de bater nas pessoas, ele é o que te impede de se agredir e agredir o outro. Então, o bom senso, ele tem um papel importantíssimo na nossa sobrevivência e nas nossas relações. Se a gente inibe esse bom senso, a quantos perigos nós não ficamos expostos? Então, assim, esse pensamento de, ah, é só uma cerveja, todo mundo bebe, não faz mal, meus pais bebem, por exemplo, o que muitos jovens pensam, ah, eu tenho autocontrole, é uma coisa que a gente escuta muito. Então, a gente deve se questionar, até onde existe esse autocontrole? Você consegue assegurar que em todos os momentos que você tiver sobre efeito de álcool, sobre efeito de maconha, de cigarro, seja lá o que for, você vai conseguir ter o seu autocontrole? É impossível afirmar isso. Porque a gente está vendo aqui, a gente está estudando, que uma pequena dose dessas substâncias já faz essa alteração no nosso córtex pré-frontal. Então, deixa a gente muito mais suscetível a todo tipo de coisa. Deixa a gente suscetível a beber mais ainda, a utilizar outros tipos de droga, a cometer ações pelas quais a gente vai se arrepender pelas próximas existências. Então, não tem como afirmar que a gente vai sempre ter um autocontrole. E quando a gente permite, por exemplo, o nosso filho ou alguém, a gente valida esse uso de drogas, colocando o autocontrole como uma justificativa, a gente tem que pensar que a gente não sabe em quais dias a gente vai estar mais afetado, mais triste, mais cansado, mais estressado, que são fatores que fazem com que esse efeito no córtex pré-frontal seja ainda mais forte. Não tem como saber em quais dias a gente vai estar mais sensível a esses efeitos. Não tem como saber também, ao permitir que o seu filho beba, que ele vai ter esse autocontrole, ou mesmo a gente também não consegue enxergar as nossas vidas passadas. Porque tem pessoas que trazem essa marca no perispírito. Porque em algumas vidas passadas, foi adicto a drogas e deixou isso marcado no perispírito. Então basta alguns copos de cerveja para trazer essa memória tona e para fazer com que a pessoa se afunde cada vez mais nesses hábitos. Eu estou trazendo a cerveja aqui como um exemplo, porque ela é muito comum na nossa sociedade, mas entendam como drogas no geral. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão espiritual mais à frente, mas eu estou só querendo provocar a reflexão. Será que eu devo sempre me permitir beber com a justificativa de que eu tenho autocontrole? Será que eu devo permitir que os meus filhos bebam porque eles dizem ter autocontrole? Será que é uma justificativa válida? Então assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Principalmente por conta dessa questão da atuação das substâncias na nossa inibição e também por conta das heranças da vida passada que a gente não sabe quais são, a gente não tem como prever. Então, bom, vamos seguir. Aí você pode pensar, Bela, você bebe? A questão é, bebo? Eu tenho 21 anos e isso sempre foi um comportamento muito normal dentro da minha família, assim como eu acredito que seja normal em algumas famílias, de beber uma cerveja, de beber alguma coisa em festas. Então assim, não estou aqui julgando quem bebe, quem faz uso de qualquer substância tóxica, mas o que eu estou dizendo é que esses estudos, eles vêm trazer uma reflexão na gente. Então eu já penso se quando eu tiver um filho, eu quero que isso seja normal, se eu realmente vou querer dizer que tudo bem beber bebidas alcoólicas, se eu vou influenciar esse comportamento dentro de casa. E a resposta é que cada vez mais a gente vai se afastando disso. Pelo próprio esclarecimento, pela própria elucidação dos fatos, a gente mesmo vai deixando de querer beber aos poucos, vai prestando mais atenção nesses fatores. Então, novamente, não estamos julgando, estamos aqui refletindo juntos. E além dessas pessoas que têm uma certa insegurança ou que estão querendo se provar capazes de alguma coisa, tem também aquele outro tipo de pessoa que busca nas drogas a fuga da realidade. Então, como causa um efeito entorpecente, muitas vezes causa uma sensação de dormência, de relaxamento aparente, ela é uma forma de evitar encarar esses conflitos internos e externos da existência. E aí as pessoas acabam recorrendo às drogas para não precisar enfrentar os seus problemas, para não precisar enfrentar a realidade. E qual é o problema disso? É que as drogas podem até num primeiro momento causar essa impressão de te deixar menos ansioso, de te afastar dos seus problemas, mas essa impressão passa sim. Porque no momento que a pessoa deixa de usar essa droga, nas palavras da própria Joana, isso se torna um terrível cártere de agonia incessante. Por quê? A pessoa quer sempre mais. O sistema de recompensa do cérebro é ativado e aquilo ali se torna uma questão, um vício mesmo, né? Uma dependência. Você não consegue mais ficar bem sem aquilo. E aos poucos você vai deteriorando tanto o seu corpo, quanto a sua mente, quanto a sua energia. E quando você vê, você está perdido. E surtiu exatamente o efeito contrário do que relaxar, do que te tirar dos seus problemas. Porque a gente está na vida justamente para enfrentar esses problemas e para poder evoluir com eles. E se a gente, em contrapartida, faz uso de uma substância tóxica que prejudica a nossa saúde, que prejudica a nossa evolução, que prejudica a nossa encarnação, isso não pode resultar em uma coisa boa, né? Isso só vai resultar em prejuízos para nós mesmos e para a nossa saúde em todos os âmbitos. Então, assim, alguns fatores que influenciam, além desses tipos de personalidade, são também os conflitos dentro do lar, ou seja, a ausência de diálogo entre os pais e os filhos, as agressões, as conversações doentias e a falta de carinho dentro de casa. Então, é por isso que a gente sempre incentiva. Conversem com os filhos de vocês, um diálogo franco, sincero, aberto, sobre os perigos das drogas, do vício em drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Conversem com eles sobre as questões psicológicas deles, deem força, sejam sempre pais presentes e família presente. Porque isso faz total diferença na vida dos jovens. E, além disso, um outro fator que a gente pode colocar também são as vivências anteriores, né? As vidas passadas, as marcas perispirituais que todos nós trazemos. Então, foi o que eu disse anteriormente, você não tem como saber se você ou a pessoa próxima a você trouxe essas marcas no perispírito dela. Porque a gente não está enxergando dentro dela para saber. Por isso que algumas pessoas são mais suscetíveis ao vício do que a outras, né? Então, assim, as marcas da vida passada, todos os erros que a gente cometeu nas nossas vidas anteriores, eles ficam marcados em nós, de uma certa forma. A gente traz isso como uma herança. Então, a gente não quer pagar para ver. Não é hora nem de trazer essas marcas ruins do passado e nem de criar novas. É tempo da gente se renovar, da gente entender o que é o certo e o que é errado e da gente tentar, aos poucos, mudar essa conduta. E isso entra num outro fator que influencia que é o atraso espiritual e moral daquele indivíduo. Porque nós, enquanto humanos, muitas vezes, a gente ignora a existência de qualquer coisa além do físico, além do material. a gente não tem, muitas vezes, uma educação moral. E aí, nesse momento, eu gostaria de ler para vocês um texto do Dr. Bezerra de Menezes. Vou ler aqui, vou só beber uma água, gente. Então, vamos ao texto do Dr. Bezerra. Espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o homem moderno, que conquistou a lua e avança nos estudos da origem do sistema solar que lhe serve de berço, incursionado pelos outros planetas, não conseguiu conquistar a si mesmo. Então, olha o quão forte é isso. A gente chegou a conquistar até a lua, mas não a nós mesmos. Logrou expressivas vitórias, mas sem alcançar a paz íntima, padecendo os efeitos dos tentames tecnológicos sem os correspondentes valores de suporte moral. Cresceu na horizontal da inteligência, sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Com efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge na busca de alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas, de natureza tóxica. Então, essa passagem aqui de Bezerra de Menezes, ela mostra como esse fato da gente estar sempre desenvolvendo o nosso lado intelectual, mas desenvolvendo muito pouco a nossa educação moral, a nossa elevação espiritual. E aqui eu não estou falando necessariamente de espiritismo. A gente sabe que existem diversas religiões e que o importante é que a pessoa se sinta bem e que ela se melhore e que ela seja melhor com os outros, não importa a religião que ela esteja. Então, a gente não está falando de religião aqui, a gente está falando de espiritualidade, de religiosidade, que é o encontro do próprio ser humano com o bem, que é o encontro do ser humano com as regras morais, com o propósito. Porque quando você tem um propósito, é igual ele falou aqui, a gente acaba não resistindo às pressões quando a gente não tem esse propósito. Então, qualquer... a primeira dificuldade à vista, a gente sucumbe ao caminho mais fácil, aparentemente mais fácil, tá, gente? Porque depois, como vocês... como a gente já comentou aqui, aquilo vira um cárcere, aquilo vira uma prisão. Então, aparentemente, é o caminho mais fácil, mas não é. E daí a gente acaba sucumbindo a isso quando a gente não tem a nossa educação moral. E além desse fator, também tem um outro, que é a indução social ao uso de drogas. E quando eu falo de indução social, eu quero dizer as companhias com quem a gente anda, com quem a nossa família convive, e também quero dizer a mídia, porque os filmes, as propagandas, a internet, também são fatores que influenciam, muitas vezes, as pessoas a usarem drogas, retratando essa vida de bebidas e de tabaco, de diversos tipos de drogas, como uma vida almejada, às vezes até luxuosa, como a própria Joana fala no texto. Então, eles criam uma ilusão em cima disso muito grande. Então, a gente tem que estar atento também à indução social. E além disso, um último fator que a gente pode comentar é a vinculação com espíritos obsessores. E aí eu estou falando do quê? De muitos, pode ser inimigos nossos de vidas passadas. Então, a gente errou com alguém na vida passada e esse espírito pode em algum momento obsediar a gente, pode sim utilizar das nossas fraquezas. Se a gente já tiver uma predisposição ao vício, eles podem manipular as nossas fraquezas justamente para prejudicar a gente. Ou mesmo outros espíritos enfermos que desencarnaram com vício nessas substâncias. E aí basta você se envolver uma primeira vez com isso para que esses espíritos ainda aturdidos, desencarnados, mas ainda com vícios, se liguem a você e façam uma vampirização. Ou seja, suguem as suas energias te incentivando ao vício. Mas aqui, a gente tem que fazer uma observação importante. Que o espírito obsessor sozinho, ele não consegue chegar em você se você tiver com uma boa base moral, se você tiver cuidando de si, da sua energia, dos seus pensamentos. Um espírito obsessor não consegue te obrigar a usar drogas. ninguém consegue plantar nada dentro de você. Nós é que damos essa abertura. Então, a vinculação com os obsessores ela é sim um fator de influência, principalmente quando a gente dá o primeiro passo, torna muito mais difícil de largar o vício, mas não é o princípio das coisas. O princípio são as portas que nós mesmos abrimos para que esses irmãos se conectem a gente. E sobre isso, eu vou ler aqui Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 467. Ele perguntou sobre essa influência dos espíritos obsessores na nossa vida, sobre a influência dos espíritos na nossa vida. E a resposta que ele obteve foi a seguinte, os espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos pensamentos os atraem. Então, nós é que chamamos é que atraímos esses irmãos e não eles que colocam alguma coisa dentro da gente. Isso é sempre importante ressaltar. Bom, descritas as personalidades que são mais suscetíveis à drogadição, descritos alguns fatores que influenciam nisso, agora a gente vai falar sobre a dependência química em si, sobre como ela ocorre, sobre as consequências dela. Então, iniciado o uso de qualquer droga tóxica e passada a fase daquela euforia, cessado os efeitos, começa a angústia pela falta de continuidade, levando ao mal-estar, levando ao adoecimento, levando à dependência em si e conduzindo o indivíduo aos desastres mais imprevisíveis possíveis, tanto orgânicos, tanto do corpo físico, como desgastes mentais e desgastes espirituais. Sobre isso, eu vou passar um videozinho para vocês assistirem agora relativo à dependência, sobre como ela vai destruindo a pessoa. Atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. na nossa sociedade, a Joana também fala o uso da substância etílica é utilizada para fazer parte do jogo social dos relacionamentos que primam pela futilidade e pela falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências que proporcionam libações contínuas de cervejas, vinhos e outros sofisticados produtos como forma de esconder o desinteresse que sentem umas criaturas pelas outras olha que profundo, a Joana é muito direta ela é muito austera, como já foi falado aqui em outros vídeos, então será que a gente precisa mesmo disso? Será que a gente precisa de álcool? Será que a gente precisa de tóxicos para conviver uns com os outros? Para fazer uma boa reunião social? para conversar? Será que a gente realmente precisa disso? E aí ela continua Perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas esse vício tornou-se um grave problema social e de saúde então assim, faz mal o indivíduo, faz mal a quem convive com ele então a gente tem que parar e refletir vale a pena, gente? Vale a pena isso? Vale a pena comprometer a nossa vida, as nossas oportunidades? comprometer a quem a gente ama? Por um prazer tão efêmero e que causa tantos danos? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que se fazer E agora, para finalizar, se conversando com os nossos fantasmas a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção e o tratamento Esse é um problema que precisa ser enfrentado com coragem com clareza, com conhecimento Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber que é sempre melhor prevenir do que tratar Então, gente, educação, educação, educação As crianças, seus filhos, nossos filhos, jovens Nossos filhos, eu falo como se já tivesse filho Mas, olha, já estou aprendendo para quando eu ter os meus poder ter essa noção da importância dessa educação de ter diálogos naturais em casa até mesmo na escola, sabe? Ter que falar sobre esses assuntos mostrar o perigo que é sempre conversar sobre isso E também, né, o afeto a questão da compreensão do ensinamento de valores morais o que a gente chama de evangelioterapia que a gente pode fazer, por exemplo por meio do Evangelho no Lar que tem até uma aba no nosso site que é gresg.org que fala sobre a importância desse evangelho para educar mesmo a nós e a todos os integrantes da nossa família sobre os valores éticos para que a gente possa evoluir para que possa tornar essa caminhada mais fácil e a necessidade dessa rede de apoio, de afeto para que os nossos jovens, as nossas crianças sintam-se fortes para enfrentar os desafios do futuro porque os desafios, eles vão acontecer e é essa educação, e é esse afeto e é esse carinho e é também o exemplo que vai mostrar para as nossas crianças para os nossos jovens e para aqueles que estão à nossa volta sejam eles adultos ou não é exatamente essa rede que vai mostrar que nós somos capazes de enfrentar os nossos problemas com fé, com harmonia com hábitos saudáveis que a gente não precisa disso que a gente não precisa comprometer a nossa saúde que a gente não precisa dessas substâncias para ser feliz para alcançar aquilo que a gente sonha que a gente não precisa se prejudicar que a gente não precisa se maltratar tanto então faz toda a diferença essa educação e esse afeto só que aí uma vez que a pessoa já está na dependência o tratamento ele tem uma importância assim enorme a própria internação hospitalar visando a desintoxicação é muito importante porque na internação tem ali a questão da manutenção de pequenas doses que vão diminuindo progressivamente para que a pessoa consiga largar o vício então não é dispensável é muito difícil uma pessoa conseguir se tratar sozinha então assim internação hospitalar é essencial além disso a psicoterapia e o tratamento com algumas substâncias específicas para reequilibrar o organismo então tanto a terapia psicológica o psicólogo quantas vezes o tratamento com algumas medicações são necessários porque a gente produzir um desequilíbrio que precisa ali voltar ao normal o equilíbrio ele precisa ser restaurado além disso a gente tem a dança terapia a arte terapia a musicoterapia a prática de esportes que são ali terapias complementares que vão substituir aqueles estímulos falsos e tóxicos que eram gerados pelas drogas então assim são a gente tem que buscar isso não é só no tratamento isso são coisas para a gente pensar no nosso dia a dia a gente precisa buscar caminhos que nos deixem mais calmos que nos deixem mais saudáveis que nos capacitem para o enfrentamento das situações difíceis na vida sem prejudicar a nossa saúde sem estragar as nossas oportunidades sem nos enfiar cada vez mais nesse buraco sem fundo que é o vício sabe a gente de novo a gente não precisa disso vamos sempre fazer esse questionamento será que eu preciso disso? e além desses fatores a leitura edificante né a construção de bases que sejam sólidas para que a pessoa não recaia mais ao vício ela é fundamental que a gente que as pessoas também possam com essa leitura através dessa leitura edificante recorrer cada vez mais ao refúgio da oração ao refúgio da prece que a gente sabe que tem um poder enorme de fazer a gente se conectar conosco mesmo com energias positivas com a espiritualidade amiga criar um poder enorme de fazer a gente mudar esse nosso padrão mental muitas vezes doente que a gente acaba acumulando que a gente acaba incentivando e por último mas não menos importante a pessoa precisa querer sair do vício a pessoa precisa querer melhorar isso é indispensável então o recado que eu quero deixar é que a vontade ela é o primeiro passo e ela já é um grande passo reconhecer que alguma coisa não está indo bem na nossa vida impulsiona a gente a querer mudar impulsiona a gente a querer ser melhor então o primeiro passo para qualquer melhora na nossa vida que a gente trouxe essa reflexão sobre a drogadição mas sobre qualquer outro vício sobre qualquer outro problema que a gente esteja passando querer ser ajudado pedir ajuda seja as pessoas seja ajuda médica seja a oração pedir ajuda a Deus se recolher em si é essencial e vocês podem ter certeza gente que essa vontade ela é o primeiro passo e ela vai levar a gente a realizações incríveis então que a gente tenha vontade de conversar e vencer os nossos fantasmas bom gente foi isso gostei muito de estar aqui com vocês hoje espero que vocês tenham gostado também e até a próxima beijo tchau